O que é isso? O que é isso? Olha lá Olha lá Rúna no joelho dele Para lhe dar praia dele junta o joelho Tá no joelho Tinha uma amarela ali, pressionando ali, ó. Doido pra empatar o jogo. Mas ficou meio distante, né? 5x3. Mas é possível, né? 2 golzinhos. Bora vir, né? Na metade do segundo tempo aí, beleza, pessoal? Se vocês querem novos aí, pessoal, se inscreve, ativa o sininho. E deixa o like, pessoal. Segundo tempo aí. Vocês caem de paraquedas agora. Isso é o segundo tempo aí. Na metade do segundo tempo. Tá 5x3 pro time azul. Três gols de Baruque. Só filmei um. Time azul, né? Rafinha. E Tocha. Olha o gol. Timo amarelo, Galeguinho. E os novatos aí que eu não conheço os nomes. É só acompanhar, pessoal, os vídeos anteriores. Acompanha também lá, pessoal, os vídeos shorts. Geralmente eu mostro lá os melhores lances. Ou o lance com gol. Aqueles vídeozinhos, pessoal, de menos de um minuto. Beleza, pessoal? Ou acompanha aí o vídeo completo. Beleza, pessoal? Acompanha aí do início aí do primeiro tempo até o segundo. Pra vocês ficarem entendendo aí o que é que tá acontecendo. Beleza, pessoal? Tá lá o caralho de arriado. Vou dar uma pausa aqui, pessoal, até ele se recuperar. Olha lá, Tocha na bola. O menino tá empolgado. Gol do caralho. Gol do caralho. O menino tá chato. O menino tá chato, tá empolgado. Golaço aí. Mais um gol de falta aí. Beleza, pessoal? Seis a três. Pancada mesmo. Foi pancada. Perno esquerdo aí do menino aí. É difícil de segurar, viu? Douglas ainda pegou a bola, mas... A bola ainda foi pro gol. Beleza, pessoal? Seis a três aí. Tchau, time azul. Isso, já ganhou, já ganhou. Pancada da porra. Boa, biscoito. Boa, biscoito. Só se ele fosse com a mão, mas... Olha lá o Ricardo aí na bola. É. Parece que é balão, viu? Seis a três. Dá um jogaço aí. Sai o time, pincel azul. Vem. Sai mais pro jogo. Bora, porra. Ainda não acabou o jogo, não. Sai da mão, hein? Pô, pessoal nosso. Ei, vem pro jogo. Tá feito, tá feito? Valeu, valeu. É pau, rapaz. Cacete. Léo, bota pra fuder mesmo, Léo. É, né? Ele disse, eu vou lascar meu tio. Balão. É balão. Vai lá, pessoal. Falta aí, ó. Ricardo aí na bola. Vai autorizar, pessoal. Autorizado. Olha o escanteio aí, pessoal. Autorizado. Quase que era gol. Alinhando isso ali, ó. Um cabalho antes jogou uma bolinha. Deixa eu tirar o zumbi. Tem até a posição de você botar o celular, tá ligado? Porque ele fica lá. E aí, Júnior. Chama ele pra ir pra lá, pra esquerda, pai. Mas não quer mais saber jogar bola, né, pai? Olha lá, pessoal. Joquinha, já mudou. Vai jogar que time agora? PSG, por favor, segunda. Ó, é. Temos jovem. Ai, palhaço. Aê, aê. Acabou, pessoal. Acabou aí, ó. Aê. Final da pelada dos amigos aí, pessoal. Seis a três. Time azul aí, ó. Soberano. Olha, a reação. Meu Deus, não viu, bem? Não aguenta não, viu? Poder notar essa amarela que é balão. Balão! Balão! Olha a cara de galinho. Olha a cara de galinho. Beleza, pessoal. Acabou aí, ó. Seis a três aí, ó. Beleza, pessoal. Essa foi a pelada dos amigos aí, pessoal. Pelada boa. Beleza, pessoal. Gostaram do vídeo, pessoal? Vai lá e se inscreve. Ativa o sininho. Deixa o like. Compartilha aí, pessoal. Pelo menos em um grupo aí. Me lembra, pessoal? Seja o ajudador também. Vou deixar aí um... Um videozinho aí, pessoal. Quem puder fazer alguma ajuda aí. A missão é comprar uma câmera 4K. Não vou desistir. Tá difícil, mas... Vamos ver aí, pessoal. Vou comprar uma câmera aí pra filmar as peladas aí completas. Pra não ter corte, pra não ter erro. Beleza, pessoal? Essa é a pelada dos amigos, pessoal. Beleza, pessoal? Vamos lá pro próximo vídeo. Vai ter muita reserva. Vai ter muito palavreado. Esse vídeo não é próprio pra criança. Vai ter criança também que assiste. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos lá pro segundo... Pro próximo vídeo aí. Beleza, pessoal? Até a próxima semana. Bom final de semana a todos. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Até o próximo vídeo. Futebol é um dia de prazeres. Melhor da pelada. Eu acho que é triadão. Eu acho que é triadão. Eu acho que é triadão. O assunto perdeu. Por que tava faltando dois jogadores? Pois não.